Gente, hoje eu vou assistir o show do gato galáctico Galeninha, eu comprei lápique mágico Eu vou pegar você com a barraca Começa, 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 começa Eu sou uma esposa mais convencida como gato galáctico Desde criança eu sempre criei os meus próprios desenhos animados Personagens, mundos e histórias Eu desenhava com os meus lábios quebrados em folhas de papel amassada Os desenhos não ficavam muito bons, mas mesmo assim eu me divertia muito E o meu gatinho também A minha criatividade foi aumentando e foi me sentindo cada vez mais capaz de criar a minha própria galáxia Ah, não será que as pessoas vão gostar? Se você criar com o seu coração, sim Ei, o que você disse, Astro? Criar com o meu coração Obrigado, Astro Vamos nessa! Foi aí que eu criei o gato galáctico E eu fiz a minha primeira série de animação O Cueio As pessoas amarram Depois eu criei o Dispensessauro O Dinho Alassado Minha vida animada Tudo quanto o Cueio Histórias Cris Mágicos Cris Mágicos E muito mais Hoje nós temos uma galáxia inteira de personagens, mundos e histórias Exatamente como eu sonhei E nada disso existiria sem a criatividade A palavra chave de todas as nossas criações Graças a vocês o meu sonho se realizou E agora eu quero realizar o sonho de vocês Me digam, vocês estão preparados? Sim Vai começar o incrível e espetacular Gato Galáctico Show Quem tá preparado aí? Eu não escutei Quem tá preparado aí? É Mãe salta Criançada Gato Galáctico Atenção 10 9 8 7 6 5 Um, quatro, três, dois, um! Bora começar! Gato Galáctico! Vai! E aí, gente? Dá palmas, todo mundo! 3, 2, 1, vai! Gato Galáctico! Eu sou o Gato Galáctico! Tá lindo, gente? Gato Galáctico! Eu sou o Gato Galáctico! Perfeito! Muito prazer! Sou o Gato Galáctico! A minha missão é sair com vocês! Voz, barulhos, partida das campanhas! Criatividade! 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 Todo mundo! Gato Galáctico! Eu sou o Gato Galáctico! Mais alto! Gato Galáctico! Eu sou o Gato Galáctico! Mais alto! Gato Galáctico! Eu sou o Gato Galáctico! Lindo, gente? Gato Galáctico! Eu sou o Gato Galáctico! Olá, todos os desafios campos! Cadê a bunda? Cadê a bunda, gente? Nossa! Faz palmo no SJC! Cheguei! Duda! Você é muito fofinha! Ai, Rony, não implica! Rony, quer saber? Você é o maior implicante do mundo, do universo, da galáxia, hein? Tchau! Que? Sério? Duda! Vem aí, gente! Vai, muita energia! Vem o espacial Fiscando a aventura Vem, gente! Vem! 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 E aí, gente? Fica bem, vamos lá. A frente é a minha criança. Fui ali. Embaixo. Te peguei. Vocês estão mentindo pra mim? Eu tô vendo, gente. Onde tá o lindão? Onde tá o lindão? Onde tá o lindão? Você perdeu, olha, todo dia meu irmão Para te encher o saco, eu preciso de espaço E aí, olha, não inventa confusão Vai brincar do outro lado, subi a nada no seu patado E não é amigo, você fica comigo, parceiro de que eu queria Posso copiar demais, gente? E não é amigo, você fica comigo, parceiro de que eu queria Posso copiar demais, gente? Lápis Prismágico Cria a intenção Mais força, gente! Lápis Prismágico Cria a intenção Com muito mais força Lápis Prismágico Tão divertido para a empresa Legenda-se Com muito mais força Com muito mais força E as�� kunna Guerreiros Pris Mágicos Lindo, estamos nos campos Vamos lá E agora? Guerreiros, guerreiros, vai Pris Mágicos Perfeito, gente Na palma, todo mundo Já fiz Pris Mágicos Eu posso você pra tudo criar Já fiz Pris Mágicos Realiza tudo, é tudo que eu sonhar Com a filha de liberdade Amor, sentir o caminho Do meu coração Já fiz Pris Mágicos Pousado em imaginação Todo mundo vai! Era um mau beso Por te apaixonado Estava andando Na rua, o meu corpo foi atropelado Sai do chão, galera! Vai, 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 vai Ei, 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 ei Pode me amassar Tá lindo! Pode me amassar, não morrer Muito bom! Vamo lá! 3, 2, 1, vai! Pega e enrola esse fio Pega e enrola esse fio E o caixa vai, puxa lá, meia puxa nesse canal, eu quero te comunicar